Olá, meu nome é Noelia Souza e eu vou compartilhar com vocês hoje 5 coisas a respeito de cronogama capilar para cabelo crespo com progressiva, com alisamento, qualquer tipo de alisamento que você tem aí. O meu cabelo é um cabelo crespo, tipo 4A, 4B, bastante seco, muito difícil de cuidar, com bastante frizz. E eu tenho compartilhado dicas aqui que são fundamentais se você tem cabelos parecidos com o meu. Primeira coisa que você precisa saber a respeito do cronogama, você precisa ter uma máscara de hidratação, uma de nutrição, uma de reconstrução, além de ter um levin, um protetor térmico e um reparador de pontas. São essenciais pelo menos uma unidade desses kits aí para você estar cuidando e fazendo seu cronogama capilar em casa. Mesmo que você não use fonte de calor, é fundamental você estar utilizando aí um levin, um protetor térmico e também um reparador de pontas. Então, repetindo, hidratação, nutrição, reconstrução, um levin, um protetor térmico e um reparador de pontas. Segunda coisa que você precisa saber sobre o cronogama capilar é que você precisa cortar as pontas do seu cabelo, gente. Mesmo que você queira que o seu cabelo cresça, é necessário você estar retirando aí as pontinhas do seu cabelo, tá bom? Eu sempre tiro as pontas do meu cabelo e eu sinto que melhora muito. Não é um monte de cabelo não, é só tirar as pontinhas, ó. Aqui embaixo mesmo as pontinhas do cabelo que você está retirando aí, vai te ajudar muito aí no seu cronogama capilar. A terceira coisa que você precisa saber a respeito do cronogama capilar é que você precisa criar um cronograma próprio para o seu cabelo. Não adianta você estar seguindo o cronogama de outras pessoas. Você vai estudar seu cabelo, entender aquilo que o seu cabelo está precisando no momento, se ele está seco, se ele está precisando de hidratação, se ele está precisando de uma reconstrução e criar o seu próprio cronogama, tá certo? Eu sempre estou criando o meu, mais ou menos, faço para um mês mais ou menos o cronogama. Depois eu vejo a necessidade dele novamente e crio um outro cronogama, porque o meu cabelo é muito seco, extremamente seco. Então, geralmente eu estou fazendo mais etapas de nutrição e hidratação. Mas você vai reparar aquilo que o seu cabelo precisa e criar o seu próprio cronogama capilar. A quarta coisa que você precisa saber é que você não deve estar utilizando a chapinha toda vez que lavar o cabelo. Então, se você tem uma etapa de cronogama capilar aí, que você lava o seu cabelo três vezes na semana, então não tem como você estar usando fonte de calor três vezes na semana em seu cabelo aí, porque não vai dar muito certo. Tá bom? Não faça isso. Eu mesmo não utilizo. Se eu lavar meu cabelo, o máximo que eu faço aí, finalização com chapinha no meu cabelo, é uma vez na semana. E já é um cabelo, assim, bem difícil. Se você pode observar bem, é um cabelo que quebra muito, ele tem bastante frizz. Dá para observar e dá para você ver aí. E a quinta coisa que você precisa saber, gente, é que os resultados não vai vir de uma hora para outra. Tá bom? Você não vai fazer uma etapa só de cronogama capilar em seu cabelo e vai notar os resultados, não. Não é bem assim. É bem difícil os resultados chegarem. Não existe produtos aí milagrosos, nem receitas milagrosas que vai resolver o problema do seu cabelo, não. Isso vai exigir persistência. Persista, permaneça no seu cronogama capilar. Se você fez uma etapa, não deu certo aquela etapa, então é porque não é aquilo que o seu cabelo estava precisando. Faça outra etapa. Se você usou uma máscara, a máscara não deu certo. Procure utilizar outra máscara. Não vá pela cabeça dos outros. Porém, esse resultado demora um pouco de tempo. Principalmente se você estiver sofrendo aí corte químico. É um processo muito demorado mesmo, mas não desista porque no final o resultado vem com certeza. Então, o que eu quero te dizer é não desista do seu cabelo. Cuide do seu cabelo em casa mesmo. Eu acho que em casa é melhor a gente cuidar do nosso cabelo crespo, porque a gente vai conhecendo as necessidades que ele tem. Tá certo? Quem me segue há mais tempo viu que eu já falei que eu tentei cuidar do meu cabelo em salão e tal, mas eu não gostava do resultado porque o meu cabelo é muito específico e às vezes nem eu sei cuidar direito. Imagine deixando a mão de outras pessoas. Então, eu cuido dele em casa e vou fazendo aí as pesquisas, vou fazendo aí investimentos em alguns produtos. Se eu puder comprar, eu compro os produtos melhores, profissionais e vou testando em casa. E compro também os produtos de mercado mesmo, que muitos deles são muito bons e funcionam em nossos cabelos. Além das receitas caseiras aí, quem me conhece sabe que eu sou muito adepta das receitas caseiras, porque elas funcionam sim, dão muito certo para o meu cabelo. Tá bom? Valeu! Tchau, tchau! Pessoal, muito obrigada por assistir o vídeo. Se você quiser, se inscreva aí no canal e vamos compartilhar. Fica com Deus!